O deputado Wanderley Macris, vossa excelência em três minutos. Senhor presidente, nobres senhores deputados, eu gostaria de primeiro cumprimentar o prefeito Bill de Nova Odessa e também a presença do senhor Ricardo Ângaro da Companhia de Desenvolvimento Nova Odessa. Meus cumprimentos pela visita ao nosso parlamento. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria também de falar um pouco sobre os projetos de São Paulo. São Paulo, apesar de toda a dificuldade que vive o país hoje, tem um projeto da maior importância, chamado Trem Intercidades. O Trem Intercidades é a recuperação dos trens de passageiros do Estado de São Paulo. Nós que já tivemos, em décadas passadas, uma forte presença do transporte de passageiros sobre trilhos no nosso Estado, hoje começa a pensar seriamente na sua recuperação. O governador Geraldo Alckmin tem um projeto chamado Trem Intercidades, que liga São Paulo a Jundiaí, Campinas e Americana, liga São Paulo a Sorocaba, liga São Paulo a Santos e São Paulo a São José dos Campos. E tem um primeiro trecho, que é esse de São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana, que está praticamente pronto para ser deflagrado em anúncio do governo estadual e federal com investimentos da iniciativa privada também. Uma concessão que se pretende fazer juntando o governo federal, o governo estadual, as concessionárias que já se utilizam para transporte de cargas sob trilhos naquela região, podendo compartilhar a malha ferroviária, e esse compartilhamento já é um projeto que está absolutamente amadurecido para que ele possa ser anunciado. Nós teremos um projeto de perto de 5 milhões de dólares, a possibilidade real de recuperar o transporte de passageiros sob trilhos no nosso Estado. Portanto, eu gostaria de cumprimentar aqui o governador Geraldo Alckmin, que estará comigo no próximo dia 28, às 15 horas, com o governador de Estado, acompanhando do presidente da Assembleia de São Paulo, com o presidente da República, o presidente Michel Temer. Muito provavelmente, com as amarras feitas desse projeto, nós haveremos de dar um passo significativo para que ele seja concretizado. Um projeto da maior importância para São Paulo e para o Brasil, e principalmente para o transporte ferroviário. A população daquela região, na ligação com São Paulo, haverá de ter um transporte, não de alta velocidade, como foi essa megalomania, megalomaníaca, ideia do governo passado, mas um transporte de trem de média velocidade, capaz de transportar com tranquilidade, com tranquilidade para concluir, senhor presidente, e com muita segurança, a população que faz com milhões de pessoas que irão se utilizar desse transporte sob trilhos naquela região. Portanto, meus cumprimentos ao governador Geraldo Alckmin, ao governo federal, que está recuperando, numa negociação que envolveu todos os entes da federação, do Estado de São Paulo, das concessionárias, a possibilidade real de recuperação do transporte de passageiros na nossa região. São Paulo, Jundiaí, Campinas e Americana. É o próximo grande lance da indústria ferroviária, do transporte ferroviário no nosso Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.